Cara, eu fico vendo os caras fazendo um motovlog direto aí Filmando, né? O que eu vou fazer hoje? Vou descobrir qual que é a droga do motovlog Agora vamos ver aí qual que é A gente tá gravando Partiu, vai chover O que que acontece? Eu fico vendo A galerona fazendo esse tipo de coisa, né? O Eduferi Gato O Ogro O Ivan Freia na Curva O Marco Cabeça O Rafa Gambim O Rafa Kurt, né? O motoqueiro cabeludo Todo mundo Mete o capacete Bota a GoPro Grava a danada Bota pra gravar E sai falando Qual que será Quando eu falo droga Na verdade não é a droga, droga, né? É a droga que vicia, cara Porque os caras fazem isso E estão direto gravando Contando história E aí eu já Já vejo na minha cabeça uma coisa, né? Eu imagino qual que é Por quê? Quando a gente tá Com o capacete na cabeça E pilotando a moto A cabeça vai longe A gente fica viajandão, né? A cabeça vai longe, cara? Vai longe E aí eu resolvi com essa Inventar uma seção Dentro do capacete Por quê? Eu escutei isso Até dentro do O Marco Cabeça Acho que falou isso Eu escutei isso aí Num vídeo do Marco Cabeça Dentro do capacete E é isso mesmo Na hora que a gente tá Dentro do capacete A gente viaja, cara Porque Estamos em cima da moto Capacetão vestido E a cabeça vai longe, cara Você fica numa viagem louca E eu fico pensando E a galera toda Em vez de pensar Pensa Mas pensa alto Pra todo mundo Legal pra caramba E Cada um fala de um jeito Fala de uma coisa Que tem um estilo Eu falo Ah, eu vou testar Hoje Pra ver qual que é Essa de Motovlog Tô saindo aqui de São Paulo Indo pra Jundiaí E Vou aproveitar Pra curtir Um pouco Nessas divagações E Tentar passar um pouco Não tem tema Não tem nada Eu acho que eu vou tentar fazer No improviso mesmo A primeira coisa Que me penso agora É Vou tacar a cara devagar Desse asco aí Tá morrendo, pô Aí Entrando na Bandeirantes Agora começa a alegria Eu tava pertinho Aqui da Bandeirantes Eu tava aqui na Vila Leopoldina Daqui pra ir pra Jundiaí É dois palitos E uma coisa que sempre Passa na minha cabeça Aproveitando Até porque Eu não sou mais moleque Nem nada E Vendo a curtição Da Da Viajando A galera Saindo pra viajar Aí Tô pegando a estrada Aí Um monte de BMW Não vou rotular Deu vontade Mas não vou rotular Cumprimentei até a galera E aí Vem uma coisa Que passou na minha cabeça É o seguinte A brevidade da vida O Rafa Kurt Fez um rolê Super legal Agora Pela Saiu Foi pro sul do Brasil Entrou Argentino Uruguai Acho que foi até o Chile Não me lembro Agora Foi até o Chile Não me lembro E Fez um rolezaço E aí Ontem Eu conversando com ele Ele falou Cara Não dá vontade De parar E vou falar a real Pra vocês Não dá mesmo Eu voltei do sul Agora Também numa viagem E aí Vem uma questão Na minha cabeça Cara A vida passa rápido E A gente só se dá conta Quando a gente vai Ficando mais velho Né Cabeça É E aí A gente vai vendo O que A gente acaba Perdendo de tempo Com Coisas que Não vão acrescentar Nada Na nossa vida É Mesmo no Acúmulo de bens Desnecessários É Na tentativa De agradar Pessoas que Não vão agregar Nada na sua vida Ou Fazendo alguma coisa Que a gente Na verdade Não gosta Então Isso tudo Cara São coisas Que a gente Acaba percebendo Que O tempo Infelizmente Não Para E parece que Quanto mais velho A gente vai ficando Mais rápido Ele passa E aí O que O que vai acontecendo A gente começa A valorizar Cada minuto Da nossa vida Eu estou nessa fase Vocês vão valorizar Cada minuto Da nossa vida Eliminar O que não é bom Para a gente Valorizar O que é bom Para a gente E aproveitar E aproveitar Cada minuto Perto de Pessoas que São boas Para você Ou que te fazem Bem E a gente Também Óbvio Tentar fazer O máximo possível Para agradar E ajudar Pessoas que Que são Que tem validade Para você Que você Considera A gente Acaba Se amargurando Com situações Eu não estou falando De nada específico Nem de ninguém Eu estou falando Da vida em geral Todo mundo Na vida Passa por algum Momento Triste Feliz Ou uma decepção Amorosa Ou não O filho Profissional Faz tudo Parte do aprendizado Mas quando a gente Vai ficando Um pouco mais Calejado A gente Tem algumas Situações Que você aprende A já Eliminar Antes de Começar E Aprendendo Tem pessoas Que Eu perdi A ligação Por causa Do tempo E da distância E de outros Atributos E eu tenho Vontade De voltar Tem pessoas Que não Tenho vontade Não estou Dando indireta Para ninguém Pelo contrário Eu não estou Pensando em ninguém No momento Que eu estou Falando disso Não estou Pensando em ninguém Na verdade Eu queria Nessa viagem Louca De motovlog Olha o pico De jaragó Ali Ir para essas Divagações Porque é muito Louco A gente Quando está dentro Do capacete Agora voltando Porque se não Vai começar Numa crise Filosófica Aqui Existencial Que não vai levar Nada A ninguém Porque eu acho Que a gente Tem mais Aqui na vida Focar no positivo Eu acho Que a vida É igual Andar de moto Moto é assim Você tem que olhar Para onde você quer ir Porque se você olhar Para o buraco É lá que você cai Entendeu E na vida É a mesma coisa Olha para onde você quer ir Por exemplo Eu quero sair De trás E sair com esporte Porque esse cara É chato Para caramba Aí pronto Saí E o caminho Livre aqui Vamos embora E a gente Tem que focar Sempre no positivo Não sou guru Nem mestre Da sabedoria Muito menos Como é que fala Esse cara De autoajuda Não Cara É muito louco Não Ficar falando No capacete Enquanto você Vai pilotando Estou entendendo A droga Do seis Viu Cara Cabeludo O outro Cara O Ivan Na hora que você bota O capacete Em vez de eu ficar pensando Eu estou falando E estou segurando aqui Porque A gente tem que botar Um freio na língua Porque senão Começa a ficar muito Uma viagem louca Mas uma coisa importante Que eu acho Que a gente tem que perceber É isso mesmo Que eu estava falando A brevidade da vida Cara A vida passar rápido E a gente tem que aproveitar Cara Sabe Quando você vê Às vezes a gente Sai correndo aí Atrás de Status Através de Aquisição de Bens desnecessários Acaba até Se endividando Por Coisas que na verdade A gente nem precisa E Quando o melhor da vida Até O Kurt Estava falando Para Para a gente Para a gente Acho que 99% das pessoas Que estão assistindo Esse vídeo É isso aqui Cara É Está na estrada Eu voltei da viagem Agora Do sul E a Mariana Foi comigo Pô Foi legal Para caramba Uma parcerona Na garupa Aí Encarou Chuva Frio Calor Congestionamento Encarou tudo Na boa Cara E voltou feliz A única diferença Entre ela e eu É que ela voltou feliz Para casa E eu não Eu queria continuar É bom estar na estrada É bom estar com a galera É bom andar sozinho É bom andar com a turma De vez em quando Também E O bom é viver a vida Gente O conselho De um Semi-senhor Aqui É que galera Vamos aproveitar a vida E Não vamos ligar Para as picuinhas Não vamos ligar Para Para Problema Que a gente Não precisa ter Se tem saúde Já está contando Um milhão Saúde É show E o resto O resto é Nada Nós estamos na missão Aqui De alcançar 30 mil inscritos Na verdade A gente não quer 30 mil inscritos De volume O que a gente quer É 30 mil Pessoas que Curtem o que a gente faz E que se afinam Com a nossa Filosofia Vamos dizer assim Se a gente chegar Nessa galera Vai ser bom Porque a gente Está querendo preparar Uma coisa bem bacana Onde todo mundo Vai Vai ser Vai ser beneficiado E se a gente Chegar nesse número Vai ser bem bacana Eu vou Ficando por aqui Porque senão Eu vou começar A ir na filosofia Louca E segue aí Meu salve Para a galera Do motovlog Muito louco Isso aí Estou pensando Seriamente Em fazer Uns videozinhos Desse aí Direto Na estrada Esses doidos Ficar fazendo Na cidade Falando E pilotando Fazendo a estrada Aqui na estrada Dá para relaxar Um pouco mais Se liga Uma mão com luva Outra sem Que eu estou Estou com medo De não conseguir Desligar a GoPro Com a luva Que é ruim Beleza galera Bora na missão aí 30 mil inscritos No Youtube Desabafei Estou achando Muito louco Salve geral Galera do motovlog E siga nos fones Valeu gente Bora rodar aí Ô Xander Weiss Também Bora rodar Xander Weiss Cara tem nome Para falar aí Beleza Pessoal da Que curte Chega no motovlog Aí já estou quase Chegando no pedágio Gostei dessa onda Aqui Falou gente Valeu aí Siga los cones Tchau 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 Tchau